Salve galera, tudo beleza pessoal? Tudo beleza, 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 beleza Com vocês aí do outro lado da telinha, tudo jóia galera, jóia, jóia, eis que estou eu, 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 eu DJ Aldamorei aqui novamente para gravar mais um vídeo para o meu canal, salve seus styles Galera é o seguinte, hoje eu vou gravar esse vídeo aqui né, dando aí um toquezinho aí né, mais para os youtubers tá galera né Para o pessoal que produz aí conteúdo né, para a internet né, para o youtube né galera, que grava vídeo né, vamos falar assim né Então para os youtubers aí tá, galera, eu estou desconfiado aí né, que o youtuber né, youtuber ó, que o youtube está controlando aí os canais né galera Por que? Vamos é, vou dar um exemplo aqui de mim tá, galera eu estou com o meu canal é 3 meses no ar tá, eu abri meu canal é 3 meses né Atrás né, então galera, no início né, vai, quando eu tinha aí vamos supor né, 5, 6 vídeos no canal, 7 vídeos né Eu já venho observando isso desde o início né, naquela época galera, eu tinha mais ou menos aí média né Eu ganhava aí por dia, vamos supor, cerca de 10, 12 inscritos por dia tá Isso quando eu tinha vai, 5, 6, 7 vídeos no meu canal Hoje em dia galera, 3 meses depois tá, eu tenho aí no meu canal 300 vídeos galera Ou seja, a média de inscritos por dia era para aumentar né galera, e não para cair né E hoje em dia galera, eu estou tendo aí no meu canal aí né, por dia aí, eu estou ganhando aí 4, 5 inscritos por dia né Então, eu vou devendo aí né, no Youtube né, alguns vídeos né, dos Youtubers grandes aí né Inclusive até do Content TV tá, nosso brother é Content TV Que ele também gravou um vídeo galera, falando que ele tá desconfiado, tem quase certeza né Que o Youtube está controlando aí os canais né galera, por que também? Porque hoje em dia galera, tá surgindo muito canais no Youtube tá, tá surgindo muito canal entendeu Então, eu acho até que pela questão aí também das monetizações né Porque senão, o Youtube vai sair distribuindo aí, dinheiro para um monte de gente né meu Então, ele tá controlando ali né, isso quem faz é o próprio sistema do Youtube tá, tá controlando ali O número de inscritos dos canais, o número de visualizações dos canais tá, né Porque, como eu falei lá no início galera, era para ser ao contrário tá Era para vir de baixo, vai vamos supor, 3 inscritos a 4 inscritos por dia E subindo né, tipo, 5, 6, 7 inscritos por dia e tal, 10 inscritos, 20 inscritos né, por dia né E tá caindo galera, tá ao contrário né, ou seja, quanto mais eu posto vídeo aí no canal E quanto mais o tempo passa né, que era para ser aí a ordem natural da coisa Era para crescer né, o número de inscritos e de visualizações E está caindo galera agora né, não sou só eu que estou falando isso tá São vários Youtubers aí né, meu, tanto canais pequenos, canais médios, canais grandes tá, entendeu Então, eu creio eu galera, que é pelo fato aí né, das monetizações, igual eu falei né Porque senão o Youtube vai ter muito gasto aí né, vamos falar assim né Com os profissionais aí que publicam vídeos né, no Youtube né Para os Youtubers né, vamos falar assim né, para as pessoas aí que tem canais né galera Então, eu fiz esse videozinho aqui né, mais para dar esse toque aí porque Não sei o que está acontecendo, tenho quase certeza né Não sou só eu que estou falando isso, vários Youtubers aí estão falando tá Que o Youtuber está aí controlando, o Youtuber está controlando aí os canais tá galera Né, visualizações, inscritos e tal e coisa tá, beleza Gostou do vídeo, vou bater recorde de like, 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 like nos meus vídeos aí galera tá Vamos dar uma força aí para nós né, meu canal é pequeno, estou começando agora tá Mas, vamos que vamos aí, no meu canal eu falo de tudo galera aqui tá, do dia a dia meu Troca ideia e tal, dou dica né, fala aí tal, certas coisas aí tá E vamos me seguir nas redes sociais tá, arroba DJ Aldo Amorim no Instagram também DJ Aldo Amorim na fanpage do Facebook Valeu seus Steiders, forte abraço, até mais